Oi? Ora, 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 se não é o sumidinho, pra onde você tá indo, Paul? Eu vou viajar pro Brasil agora e eu queria levar cinco bagagens. Ih, não vai caber não, aqui só cabe duas. A Karine pediu uma lista de coisas pra levar pro bebê e eu ia levar tudo hoje. Nenhuma mesmo pode levar mais de duas bagagens? Ou você leva a mais importante ou você contrata com uma taxa adicional ou uma sede carroça. Aquela carroça que vai de ladinho. Tem algum jeito de fazer isso sem uma taxa adicional, porque eu não posso pagar. Uma solução mais barata seria você falar com o David, o famoso Charlinho. Ele deve carregar isso pra você de graça, contanto que você apresente uma ucraniana pra ele. Então o que eu posso fazer agora? Tenta mandar um bombo correio, aliás, um bem-te-vi-correio. Se você descalar, eu te perdoo. Na montanha, tenho medo. Você já sabe a minha pior reação. Eu sei. Se você pular, eu te perdoo. Levanta uma por vez. Eu acho que eu trouxe coisa demais. Será que trouxe? Achei tão básico. Minha mãe, levando ela comigo, me deixou uma lembrança. Me deixou um chumaço de cabelo. Olha só, que presentão, viu? Isso daí é o sonho de muita gente. Eu tô muito emocionado. Eu imagino que esteja. É realmente muito tocante. Uma prova de amor. Eu vou chorar. Eu não consigo segurar. Meu eu do céu, onde você vai, porra? Sumiu de novo. Oi, beijinho, joelhinho. Eu falo isso porque a Valentina nasceu com carinha de joelho também. Tadinha. É um joelho bem pequenininho, bem enrugado. Nasceu grandão. Ele deve ter pego mais de 3 quilos. Essa criança aqui não é possível. As duas semanas que a Karine deu à luz nosso lindo filho Pierre. É uma bênção e uma honra finalmente ter um filho. Amém. Adoro isso. Mãe brasileira, pai americano e o nome do filho é francês. Bom, pra alguém que tá falando em espanhol, por que não? Vieira ou não, bonito. Enfim, lógico, não precisa pra nome, não. Quem acha que ele gosta mais? Deve ser de você que dá o alimento. Claro, Paulo. Tá, já ele falou. Ô, o que fazer? Eu tô com 28 anos ainda, tenho cara de joelho. Vai, vai crescer ainda. Isso daí demora um pouco. Às vezes demora 3 meses, às vezes demora 28 anos. Com 29 vai desenrugar, viu? Fica tranquila aí que vai chegar a hora aí. Tivemos uma briga feia antes do nascimento. Na hora que a gente se resolva e fique junto. Tô entrando, bebê. Tô igualzinho. Vamos ficar em paz, que você me ajude com o bebê. Claro. Tô feliz, leandro pro meu filho. Leandro como ele é lindo, saudável. Ele apagou. Bebê gordo, que belezinha. Nossa, eu não sei que ia ver um bebezinho gordo ainda. Tadinha, valentino até hoje tem uns cambitinhos dessa finura, assim. Mas ela é muito forte. Magrela, magrela, mais forte que forte, viu? O que eu mais desejava durante muito tempo foi que ela comesse e ganhasse peso. Mas é muito difícil. Essas ruguinhas aqui, essas coisinhas aqui, não tinha não. Não tem até hoje. Tadinha. Não é uma minha filha, perfeito. Quando que a sua mãe vai estar aqui? Daqui a pouco. Animada com a visita dela? Não. Acabou com o humor. Não tô, não. Olha que bagunça que tá essa casa. Olha pra você ver. Que jeito que eu vou receber alguém assim? F*** esse comentário. Porque era só ele que tava arrumando a casa. Se ela soltava uma dessas, seria injustiça. Minha mãe nunca saiu do país. Nunca tinha encontrado a mãe do povo. Não sei o que o povo fala pra ela. Elas são amigas. Tá chegando. Eu descer pra receber. O que foi, minha irmã? Ai, que beijinho desdentadinho. O olho do moleque é azul, azul, azul mesmo. Daí você fica naquela expectativa, né? A Valentina, eu saquei que o olho dela ia ser azul. Logo nas primeiras semanas eu saquei. O prematuro demora muito mais pra abrir o olho. Tem outras coisas. Aí eu falei, é azul. Todo mundo no grupo da família. Não, mas vai escurecer ainda. Nasce desse jeito. Daí chega a tia falando, prima, irmã, não. Nasceu com o olho azul, meus bebês também. Nasceu com o olho claro, depois foi escurecendo. Não se iluda com isso, não. Agora eu tiro foto, zoa ideal todo dia. Mando pro grupo da família. Tá vendo isso daqui? Eu falei antes que ia nascer azul. Cadê que vai escurecer? Vai demorar ainda 30 anos pra escurecer? Aí eu puxou os olhos do pai. Eu acho que é minha mãe, tomara. Não acredito que eu tô aqui. Foi com o cheirinho colorido e tudo, pessoal. Olha lá. Eu sou muito repelente. Você disse que tinha muito mosquito na sua casa? Tem muito mosquito aqui. Eu nunca poderia imaginar que sairia numa viagem como essa. Tadinha da mãe dele, se você der, se posicionou no meio da viagem. Meu Deus, alguém te puxa pra casa, hein? Meu toque. Desculpa, pessoal. Desculpa. Mas quero ver a Karine, meu neto. Esse é o único jeito. Ela é muito fofinha, pessoal. Ela é, sim. Desculpa pelo comentário superficial meu, mas enfim, não posso esconder de vocês. Tá no último andar, sabe? Demora no terceiro andar. O bairro do Poo é interessante. É diferente. Não imagino viver aqui. A produção do programa é uma bosta. Eu olho isso aqui que eles fazem. Ela falando e ao fundo mostrando o bairro. Me ajuda. O cara potencializa o negócio que não era pra ser assim. Quero muito conhecer a Karine. Que belezinha. Treinando. Ai, meu Deus. Que você é dito. Que voz de bruxa, do pica-pau. Ai, que voz. Obrigada. Obrigada. A mãe do Poo é muito gentil mesmo. Eu gosto muito de ela. Eu não tô de meme, não. Você também. Olha pra ele. Tão bonito. Saiu muito bem. Uma mãe maravilhosa. O Poo precisa te ajudar. Nossa, velho. Tá nervoso. Ao mesmo tempo que ela acabou de falar que vamos tentar não brigar e tal. Ela minimiza o cara na frente da mãe. Fala, ó, poxa, depender dele. Eu acho que ela tem impulsos de malcriadência. Ela faz sem ser de propósito. Ela é indesejável. Tadinha, eu sei que é criança. Mas caiu naquele conto do look repetido, sabe? A celebridade tem a versão que não pode cair duas vezes no mesmo look. Tadinha. Caiu semanas de diferença. A mesma roupinha. A voz chegou e tava. Eu sei que trocou, mas enfim, coincidentemente... As duas mulheres que eu mais amo na vida. Estão juntas, felizes, sem brigar. É um momento mágico. Vou até o mercado. A mãe do Poo é uma pessoa doce. Eu quero falar sobre o Poo. Tentar entender que ele é assim. Cara, mas nem nós entende. Qual que é a queixa da Karine em relação ao Poo? Que ela solta e quero tentar entender porque ele é assim. Assim que jeito, Karine? Fala pra nós. Não sei que jeito que você tá falando. Poo tá melhorando? Não sei o que fazer. Quando ele fica distressado, ele grita. Dá pra perceber no olhar dele que ele tá com ódio. O bebê pode aprender. Os bebês aprendem mesmo. Vou conversar com o Poo. Eu acho que ela tem razão. Falou de ela levantar a voz e gritar. Porque a gente viu o Poo reagir dessa forma com a mãe dele no carro aquela vez. E seja melhor ligar pra ela. Mãe, tenho minha vida agora. Foi numa situação extrema. E tava sob pressão. Tava querendo viajar pro Brasil. E deu aquela... Com as malas e tal. O que ela fala realmente é verdade. Agora, as circunstâncias que levam a fazer isso. Nada justifica uma atitude. Seja de violência. Seja de levantar a voz. Mas se a pessoa se equipara em ficar falando alto também. Ou for incomunicável. É o que eu disse. A relação fica tóxica. Para que você tá reclamando. Vai ficar igualmente tóxico. O melhor é se fazer. É os dois ficarem longe um do outro. Esperar a poeira abaixar. Pra não ter nenhum tipo de briga. Nenhum tipo de coisa pior ali. Mas ela nunca fala das circunstâncias. Que o levam a fazer esse tipo de coisa. Não justifica? Não justifica. Mas dá pra entender o que ele fez. Dá pra você compreender. O que que levou ele a fazer a c******. De levantar a voz. Ou de gritar. Porque ela não é fácil de lidar. Muito pouco conhece ele melhor que qualquer pessoa. Se ela não sabe o que fazer com ninguém, sabe? A mãe duvidava do meu relacionamento. Mas até agora a visita tá indo bem. Agora que eu conheço a Karim. Nossa. A mãe tá suando uma bica. Olha isso aqui. Eu achei que sei lá. Eventualmente ela passou de bar numa goteira. Não sei. Tomou um banho. Será que o contraste é tudo isso mesmo? Alguém aqui que mora em lugar mais frio. Quando chega no Brasil. Passa essa raiva. Essa limpeza de pele. Esse banho. Diz-se coisas sobre ela. Não vejo nada disso. Ela quer se divorciar? Não sei. Não podem ficar brigando o tempo todo. Bebês percebem? Tentamos não brigar. Descobrimos que quanto menos a gente se provoca, menos a gente briga. Olha só. Quanto menos a gente se provoca e xinga um outro, menos a gente briga. É isso. Não sabia que a fórmula. Difícil de lidar, viu? Genial. Chovendo molhado. Vários comentários chovendo molhado. Trabalho, vou me aposentar e você depende muito de mim. Precisa ter uma renda. Não posso continuar te ajudando. Esse é o problema. Eu queria ter um emprego e pagar minhas próprias contas. Cara, a mãe dele que tá bancando ainda. O rolê eu achei que não mais. Mas enfim, genuidade minha. Sendo que ele não tá trabalhando, é óbvio que esse dinheiro tem que vir de algum lugar. É complicado. Já entrou nesse assunto, eu não vou me estender. Eu falar português também complica. Mas é pra isso que estuda. Mas ainda falta muito. Se é isso que quer, precisa se esforçar. Ele olha com um horário de desdenho pra mãe. Tem paciência. De cima pra baixo. Sabe, como se a mãe estivesse falando groselha. E ela é a pessoa mais sensata que eu já vi nesse programa. Você tem um filho. Tá na hora de começar a fazer escolhas que já deveria ter feito. Não são tão fáceis. Show que ia ser fácil. Quer que dê certo. Precisa se esforçar. Passou da hora. Nossa senhora. As mães só jogando a verdade na cara dele. Não aguenta. Não aguenta. Menino bom. Não tá preparado pra ouvir as verdades, não. Acho que ele não aceita a crítica. Quero me despedir do Pierre. A visita da minha mãe foi muito útil. Foi muito bom te conhecer. Deu bons conselhos. E que acha que precisamos resolver nossos problemas. Será mesmo? Não sei se o conselho é muito bom não, viu Paul? Olha pra você ver. A tua mãe deve ser um oráculo. Sabedoria máxima suprema aí. Eu não chegaria a sua conclusão não. A gente do Paul, calma e passa essa tranquilidade pro Paul. Se amam de verdade. Se o Paul não tomar uma atitude, pode perder tudo. Fiz-se falar tchau pra ela. Ela sempre fez tudo por mim. Foi uma visita muito educativa. Visita educativa por quê? O que você viu? Floresta? Bicho, é isso? Gato na rua, cachorro caramelo. Essas coisas não tem lá, né? Por isso que é educativo. Nunca pensei que me despediria do Paul em outro país. Vou sentir falta o Pierre. Estou muito triste. Tenho medo de perguntar se a Karine ainda quer se divorciar. Nossa. Ah, não pergunta, meu irmão. Fregoso, ela fala o que quer. Não pergunta. Acabou de ter uma semana maleável. O lugar mais agradável do que a semana anterior a essa que a tua mãe veio. Parte daqui pra frente agora. Quero seguir o conselho da minha mãe. Tá casada há décadas. Adoraria ter isso com a Karine. Quiso arrumar um emprego, resolver as coisas. Tudo o que for melhor pro nosso filho. Tudo bem? Tudo. Empatia. Ela perguntou se tá bem. Como ficam as coisas entre a gente? Você quer o divórcio? Não. Tem certeza? Sim. Beleza. Vamos criar o Pierre como uma família. Aê, ganhou. Meu Deus, vai perguntar a terceira vez agora. Fica de conversar com outras pessoas? Ele tá aproveitando. Ela tá respondendo e tá jogando. Vamos continuar perguntando. Tá bom, tá bom, eu sei. Cala a boca. Foi mal. A mãe me mostrou que eu posso resolver as coisas com a Karine. Nem tudo agora tá perfeito, mas já chegamos mais longe do que qualquer um imaginaria. Chegaram mesmo. Ela perdeu a primeira gestação. Infelizmente, foi um dos episódios mais difíceis que eu reagi. Daí você imagina. Você fala, poxa, vai, vamos ter um pouco de amor próprio. Agora é cuidar da gente, né? Eles sentaram de novo. E graças a Deus o Pierre veio a nascer e tudo mais. A partir desse momento, vai tentar com todas as forças que você tem. Pra você fazer dar certo o negócio. Não sei se vamos continuar superando. Eu espero que sim. Seguro o meu relacionamento com o Paul. Que eu espero que ele mude por causa do nosso filho também. Eu te amo, bebê. Ele tá muito gordinho. Tá uma belezinha, cara. Que belezinha. É tão satisfatório de Tonantins em vez de Tocantins. Eu recebo tanto rage. Tanta gente me corrigindo na internet. Falando, não é Tonantins ou que é Tocantins. Eu falo, é Tonantins sim. Cidade Tonantins, não o estado de Tocantins. Vou tentar pesar essa má. Ajuda aqui. Preciso que você me diga o número que aparece. Pronta. Karine. Presta atenção. Karine. Pô, se abalança, Paul. Nem sei quem que é essa pessoa. Não deu certo. Não, não encosta. Não deu certo, Paul. Tá pesando. Em ti e oi. Não deu pra ver. O meu nome é Karine. Nossa, devolve a Karine. Que não sabe falar inglês. Por favor. Eu não preciso da Karine dublada, pessoal. Meu Deus. Adorava a voz pra dentro dela. I'm 23 years old. I'm from Tonantins, Brasil. Pega essa. Olha só o que um curso de inglês não faz com uma pessoa, hein? Meu Deus. Outra pessoa. Fiz curso de inglês e outra pessoa é. Other people. Falo línguas também. Eu sou poliglota. Eu falo línguas. Estamos no Brasil há mais de um ano. Mal conseguimos sobreviver. Então decidimos ir pros Estados Unidos e eu ganhar mais e sustentar a minha família. Temos muitos altos e muitos baixos. Mais baixo do que alto. Bem mais baixo, viu, Paul? Consegui um visto CR1, que é um visto de cônjuge. Ela já teve o green card aprovado e é uma residente permanente agora. Pega essa, Larissa. Stop! Só deixei aí no ar. Olha só. É isso aí, Karine. Vambora! Saiu na frente. Dá um cobertor pra proteger as coisas. Preciso dele. Eu vou colocar uma frase. Não é uma boa ideia. Muita gente pensou que ela estivesse me usando. Na verdade, ela quer morar no Brasil. Estados Unidos é muito mais fácil de sustentar. Espero que dê certo. Já deu certo, Paul. Um casal com tanta compatibilidade, com tanta sinergia. O que pode dar errado? Eles foram feitos um para o outro. Vocês são referências de como um casal international deve se portar. Tão ansiosa. Estou, mas senti falta da minha família. Tive uma ideia. Que ideia? Você precisa trabalhar. É. Você compra a passagem. Eu e o bebê voltamos. Você fica. Não tem problema. Coisa boa. Daí se chama... Casamento moderno. Ué, o que que tem? Gestão boa. É isso. Por que não? Tem web namorado. Tem web noivo. Web casado. Como é que não? Isso é normal hoje em dia. Eu esperava que a Karine ficasse mais feliz. Posso oferecer uma vida muito melhor lá. Vai ser muita pressão pra eu conseguir sustentar. Senão a Karine vai voltar pro Brasil. Não. A web... Não. A web... Que isso, pessoal? Me ajuda aqui. Oi, mãe. Oi. Fico ansiosa pra ver você, o bebê. Não fico mais feliz porque me preocupa você não ter trabalho, lugar pra ficar. Tadinho do povo. Rapaz, não tem um minuto de paz, viu? Esse é guerreiro demais. Acho que, na verdade, o povo é brasileiro. É uma época financeiramente muito difícil. Será que estaria tudo bem se eu ficasse um pouco com você? Quando chegar, não sei exatamente onde vamos ficar. Espero que os meus pais abram as portas pra gente. Olha a cara da mãe desprezada. Pode ficar? Por que não? Pode ficar só um pouco de tempo. Não vai ser muito, não. Ó, de verdade. De três aí, não passa. Três semanas, três meses, três anos. Três décadas. É impossível. Nossa casa é muito pequena. Segundo, você não ia mais sair. Você sabe que não. É hora de você se virar sozinho e ser responsável. Ela tá falando isso para um adolescente de 40 anos. Não se deve falar isso, não. Ele tá em fase de crescimento ainda? Me ajuda, mamãe. Qual é a sua sugestão? Posso te pagar um hotel nos primeiros dias? Tudo bem. Isso é temporário. Quero que você tome um rumo na vida. O prejuro vai ser muito maior. Mas pelo menos tem um deadline. O hotel seria por conta do deadline. Você tem aí um número de reservas. Não dá pra pagar pra sempre. Faz bem. Fez bem. Isso é um mau sinal. Agora que a minha mãe se recusou a nos ajudar, tenho medo que a Karine se sinta acuada e volte pro Brasil. É, mas o que você prometeu pra Karine usando o nome da tua mãe? Não tem porquê ela fazer e tomar uma atitude diante dessa situação, pô. É só você não ter falado nada. Não era nem pra você ter citado a tua mãe. Ó, a gente vai ficar na casa da mãe, não tem problema não. Vambora. Fica prometendo aí. Eu ia falar uma coisa aqui com o negócio dos outros, mas enfim, ia ficar pesado demais. Você não deu perto do meu? Do meu. A gente já fez as malas e estamos prontos pra ir pro aeroporto. Mais uma vez, a mãe dela é muito sofrida, né? Tá sempre assim. Ai, Karine. Não tô zoando, Gilão Sarra. Ela tá sempre olhando pra baixo, sempre com as bisbaixas, sempre temendo pela filha. Mas eu não sei se essa postura dela condiz. E olha só pra você ver que eu acho que é genética essa posição que ela... Chama a Sonin. Olha aqui. Mesma posição as duas. Nem foi, eu já tô chorando. Porque eu amo vocês. A gente nunca ficou tão distante uma da outra. Eu tô bem animada pra ir. Não preocupa o idioma que ela não entende bem. Ô, a Karine tá desenrolada já, mãe. Calma aí. Não tá, né? O inglês aí do... Joel Santana. Mas já tá no inglês legal. Já tá quase ali. É, eu tô por pouco tempo. A gente até não tem passagem pra voltar. Eu não tenho passagem. Porque aqui a gente fica morando lá. Passou muito tempo longe da família dele também, por causa de mim. Eu nunca vi ela sendo sensata. Eu nunca vi ela tentando equilibrar os pesos. Primeira vez que a Karine toma essa atitude de frente à mãe. Eu não vou enfatizar o fato que a mãe tá sofrendo. Porque normalmente ela sofre. Tô falando só a mãe da Karine. Mas todas as mães, quando você viaja, você vai fazer alguma coisa. Você se muda de cidade ou de país. Tende a acontecer isso. Mas enfim, é o ciclo da vida. Isso não é um adeus. Mas eu achei que a primeira vez ela puxou uma sardinha pro lado do povo. Será que isso se chama maturidade? Porque afinal de contas ele tirou o pé dos Estados Unidos. Largou a mãe, a família e tudo mais. Pra ir pro Brasil. Pra viver ali um sonho com ela. Excelente sonho. Não que a mãe dele não tenha ficado satisfeita com a situação. Eu não vi ela realmente ficar no pé dele. A mãe do povo é uma pessoa que quer ver o fio voar. Tô falando que é de avião. Mas enfim, decolar na carreira, criar as asas, periquito. Ela quer que ele vá pro mundo. Porque o rapaz tá até os trinta e poucos anos morando com a mãe ainda. E dependendo financeiramente dela em algumas situações de desespero que ele teve. Então são dois perfis totalmente diferentes. Enquanto a mãe do povo coloca ele pro mundo, a mãe da Karine é super protetora. Tem preocupação e sofre com isso. Saber que uma hora, eu tenho que saber que era tão rápida. Comentão que a gente não vai brigar. Trate minha filha bem. Ele não quiser, mas ele mande lá pra mim. Ela sabe que eu te amo. Nossa, isso faz muito pra dentro. É difícil mesmo o discurso do casamento. Ele não tratar, manda de volta pra mim. Dá dó da mãe dela. Eu tenho empatia pela mãe dela, sim. Mas nessa altura do campeonato, eu não acho que seja uma postura que ajuda a Karine de alguma forma. A Karine precisa saber também e assumir as rédeas da vida dela em relação ao relacionamento dos dois. Parece que eles sempre tiveram com o pé ali perto da mãe dela. Não que ela ajudasse financeiramente, fizesse qualquer coisa do tipo. Mas parecia que era o porto seguro da Karine. Isso é bom até um certo ponto. É legal você poder olhar pra trás, olhar pra tua cidade natal e ver que você pode contar com uma família. Mas ao mesmo tempo, você se apoiar inteiramente nisso não te engrandece, não te ajuda em nada. Às vezes você vai se acomodar com uma situação. Isso serve pros dois lados. Tanto pro Paul quanto a Karine. Só que as duas mães têm posturas completamente diferentes em relação a isso. E aí